A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, os abeldes. Minha mãe! Então devemos preparar uma calorosa recepção para o representante do líder da horda. Bom, vovô, nós já chegamos. Aqui é Etérea. Vocês aí! A Floresta Negra é área de segurança. Vocês estão invadindo, cidadãos. Desculpe, nós já vamos sair daqui, está bem? Desculpe, não é o suficiente. Talvez deva dançar para nós, hein? Infelizmente, terei que recusar o seu convite para dançar. Então vão se ajoelhar diante de mim. Rei Miro não se ajoelha diante de ninguém. Rei Miro, hein? Eu nunca ouvi falar dele. Vai ouvir agora. Uma pedra! Puxa! Que medo! Vamos fugir! Veremos! Coro, seu maldito! Não! Mas o que é isso? Peguem eles! Acho melhor nós fugirmos antes que eles se recuperem. Certo, Adnan. Vou pegá-los! Não! Sigam-nos! Quero saber para onde vão. Fico contente que Hordak não esteja aqui vendo isto. Não conte com isso! Eu peço soldados treinados e o líder da Horda me manda um bando de palhaços. Mas, Hordak, esse é o terceiro monitor que você distrai este mês. Quando o inspetor chegar, ele não vai gostar disso. Ah, o inspetor! Já tenho problemas demais sem ter que me preocupar com inspetores. Eles são um desperdício! Na Academia da Horda, eles nos ensinam que devemos rir diante dos problemas. Os melhores, quer dizer, os piores bilões que existem estão sempre rindo. É! Talvez fosse mais fácil se eu pudesse rir disso. E já que a ideia foi sua, você pode me fazer rir agora. Não, mas... Não discute comigo! Então, Adnan, vá em frente. Faça-me rir agora. Ah, não tem graça! Talvez se você fosse um pouquinho para a esquerda. Esta aqui é a Floresta do Sussurro. Isso quer dizer que nós já estamos quase chegando. Ótimo, eu mal posso esperar para ver minha neta. Então, agora vamos segui-los na Floresta do Sussurro. Talvez eles nos levem aos rebeldes. Ah, minha mãezinha, o inspetor chegou e ele está aí. Ah, madame, será que não dá para a gente ir mais devagar? Não, ele está aí, ele está aí. Temos que contar aos outros. Ah, meu Deus! Está bem, então, mas... Reza o alerta! Reza o alerta! Sai de baixo! Ah, minha mãe, está vendo só uma aterrissagem mais do que perfeita. Ah, meu Deus! Ele chegou. Eu vi a nave. Ai, veja quem mais está aqui. Adam, você está aqui. Que maravilha! Estou muito contente de ver você. Oi, Adora. Eu... Eu... Bom, eu tenho uma surpresa para você. Eu quero lhe apresentar o rei Miro. O seu avô. Avô? O meu avô? Eu sonhei com esse momento durante anos. Há tanta coisa que eu quero lhe dizer, querida. Ai, tem tanta coisa que eu quero lhe perguntar. É tão bom ver vocês dois. Só gostaria que estivéssemos sem problemas no momento. É o inspetor da horda. Nós vimos a nave dele chegando. E o que quer que ele queira aqui vai representar perigo para alguém. Ah, minha mãezinha, não acerta para nós. Chega! O inspetor da horda, Darkney, mais que prazer vê-lo, excelência. Todo poderoso, todo... Já chega, Hordak. Guarde seus rapapés pelo líder da horda. Sim, inspetor. Eu trago uma mensagem do líder da horda. As forças rebeldes em Etéria têm se tornado um problema. Elas precisam ser libertadas de uma vez por todas, imediatamente. Faremos isso. Só tem uma coisa que eu detesto mais do que um rebelde. É um inspetor. Que lugar é esse, Hordak? A sala do lodo, inspetor Darkney. Reunimos aqui alguns dos monstros que podemos usar na conquista total de Etéria. E para derrotar os rebeldes, feras do pântano, monstros do limo. Rastejadores do brejo, que uivam, assustam e gritam. Vamos soldar alguns deles sobre os rebeldes e aí veremos. Teremos até alguns monstros artificiais projetados para serem horríveis além da imaginação. Como este aqui. Desagradável, não é? Todos muito bons e ferozes, mas ineficientes. Eu tenho um plano infalível para arrasar com esses rebeldes daqui de uma vez por todas. Venha, eu lhe explico. Muito bem. Essas são as últimas informações que recebemos. De acordo com os nossos espinhões, o nome do inspetor é Darkney. E ele foi mandado pelo líder da Horda para investigar os desordeiros que somos nós. De modo que agora temos uma ótima oportunidade para desmoralizar o Hordak. Encontraremos Hordak na Montanha de Cristal. É onde o inspetor irá daqui a pouco. Queria que todos estivessem aqui. Onde estão os nossos amigos? O rei Miro gostaria de conhecê-los. Estão em uma missão em Devla e vão demorar um pouco para voltar. Às cinco horas, somos só nós três. Quatro. Cinco. Qualquer luta de minha neta será sempre minha luta também. Eu fico feliz, vovô. Muito obrigada. Precisamos de ajuda. Atacaremos ao amanhecer. Enquanto isso, eu colorei os anões vigiando. E por falar nisso, onde estão os anões? Ocupados. Dois soldados da Horda entraram na Floresta do Sussurro. Por aqui? Não. Por ali. Ou será por ali? Não. Por ali. Se não fosse impossível, eu juraria que vi as árvores andando. Por aqui. Atacaremos os rebeldes ao amanhecer aqui. Ah! Não se consegue penetrar na Floresta do Sussurro. Pensa que eu nunca tentei. É, mas tem um outro jeito. Se não podemos entrar... O que temos a fazer, então, é impedi-los de sair. Uma retoma de cristal? Absolutamente indestrutível. Eu tenho um gerador maior em minha nave. Grande o bastante para cercar a Floresta do Sussurro. Os rebeldes serão nossos prisioneiros. Uma solução simples, Vordaq. Eu tenho certeza de que você pensaria nisso. Daqui a alguns anos. Eu não gosto desse boneco. Talvez, como Mantena sugere, algum divertimento faça com que você esqueça isto. É mesmo. Mantena, faça-me gargalhar. Por que um rebelde atravessa a estrada? Para chegar do outro lado. Você já conhecia. Esta foi engraçadíssima. Gostou de sua primeira noite em etérea, vovô? Sim, consegui dormir esplendidamente. E isso foi muito bom, pois temos um dia muito duro pela frente. Vordaq e aquele espetor cercaram a Floresta do Sussurro. Vamos lá. Madame, Vassourito, vocês pegam a estrada norte da Floresta com vovô. Adam e eu pegaremos a estrada sul. O que é isso? Vocês dois fiquem muito atentos. Informe-se se virem alguma coisa. Bom, já está na hora, maninha. Você primeiro, Adam. Pelos poderes de Greyskull. Pela honra de Greyskull. Eu tenho a força! Eu sou o She-Ra! Eu sou o She-Ra! 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 Vamos lá, Inspector Darkness. Vamos ver o que esse gerador da redoma de cristal pode fazer! Certamente, Hordak. Tanto, Hordak, os rebeldes ficaram todos presos dentro da Floresta do Sussurro. Eu creio que não, bandido. Essa redoma de cristal não nos deterá. E quem é você? Eu sou o Rei Miro e espero que lembre do nome, Hordak, pois irá ouvi-lo outra vez. É impossível. Conheci o único Rei Miro e ele só dava problemas. Tem razão. E você vai ter problemas, Hordak. Veremos. Quem está com problemas? Robôs de ataque. Tia! O que vocês querem aqui? Estamos perdidos aqui a noite toda. A única coisa que queremos é sair daqui. Mas não achamos o caminho. Eu acho que eles já ficaram o bastante por aqui. A saída é... Por ali. Xirra, veja. A floresta está cercada por uma redoma de cristal. E aquele deve ser o gerador da redoma. Mas o gerador está lá fora e nós estamos aqui dentro. O que pode ser uma boa vantagem para nós, Rei Miro. Eu tenho um plano. Temos que fazer alguma coisa. Os robôs de ataque estão se aproximando. Ah, eu já sei. Eles nos colocaram atrás do escudo, pois nós faremos os nossos também. Forças da floresta, atendam neste instante. Dê-nos um escudo claro e brilhante. Minha mãezinha são tão pequenininhos. Mas são escudos, brilhantes como espelhos. Podemos refletir os raios dos robôs direto neles. Bem, lá vai. Beleza, conseguimos. O que é isso? Ele está soltando a base da redoma de cristal. Não vai ajudar em nada. A redoma é indestrutível. Não podem fazer nada. Ou será que podem? Uma coisa eu aprendi, Darkney. Não confiar num rebelde. Tudo bem, então, She-Ra. Ela é toda nossa. Erguendo o brilhante. Eles ergueram a redoma. Eu não acredito. Eu acredito. Nós podemos fazer uma outra. Eu acho que não. É melhor você pegar o seu brilhante e ir... Para casa. Eu acho que podemos discutir esse assunto Lá na zona do medo. Covarde. Mas pensando melhor. Conseguimos. Estamos fora da floresta do sussurro. Estamos livres. Saiam da minha frente. Essa não vai começar de novo. Vocês têm que ir. Mas parece que acabaram de chegar. Infelizmente, temos. Mas eu voltarei. Assim que eu puder. Adora. Esses foram os dias mais emocionantes que eu já vivi. E, embora eu tenha que voltar para a etérnia, quero que saiba que eu voltarei. Quando chegar o dia da sua grande batalha com Hordak, me chame. Eu quero estar ao lado de minha neta neste grande dia. Eu prometo. Bem, o que estamos esperando? Vamos embora. Você tem uma família, então? Sim, eu tenho. Nós temos muita sorte. Vamos, espírito. Vamos cavalgar. Eu quero testar sua velocidade. Você não prefere voar? Hoje não, querido espírito. Creio que perderíamos para o meu coração. Ah, então seu coração está voando. E velozmente, espírito. Velozmente. Oi, descobriram onde eu estava escondido hoje? Se não, dê mais uma olhadinha. Estão me vendo? Estou aqui. Oi, turma. A história de hoje era sobre uma família. Pessoas que trabalham juntas como equipe. E espero que você faça a sua parte por sua família. É a equipe mais importante em sua vida. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.